Música Tainé! Pagoto! Oh! Tem paninho! E aí E aí Inscreva-se Tchau, tchau. Pá xíu de um deus? Sim. Pá doop, tê no. Cháu, man, man, man. Ó, oi. Pôrn, tê no. Ó, pá noi cháu. Nám, hêng, muito lá nó. Mão, deus 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 neus lá cháu, nê. Pá xá lá. Nó, né, má kiep tẩn noi ra cháu, phó cháu. Nó, nó, pá noí lá cho phó cháu. Pá xá lá. Pá xá lá. Pá xá lá. Pá xá lá. Én. Ân, dá-pá nói máy ni, mót nu né nó. Pá xá lá isso já, pó dei o. Pá xá lá, né. Pá e vando. Ó, ó. Doze. Ó, ó, pó vám. Pá vám. Ó. Mãan, mãan. Deveho ter. Tchau 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 um ah 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 um ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é só que não. Eu sei, né, tem que ser liga. Oh, é. Ah, não é muito fácil. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. A gente vai ver aqui. Oh, ai. O que vai para aí? Ó. É. 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 Nó, ó, ó. E aí, o que não é? Dei, como é, ó, ó. Tá mau quebrou Deus, né? Hã? Conex, pânx, tende deixe. Ó, tchau, cung. Cung! Cung nhai! Dei cung lá, cháu! Oh! Cháu nê, cháu, cung! Má, não há, 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 não há. Cung nhai nó! Cán lên luôn! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí